Entrevista coletiva com o atacante Everaldo, Everaldo, a pergunta é de Ulisses Gamas e Lucas César. Everaldo, após os três gols, você foi muito celebrado por elenco e comissão técnica. Como esse apoio interno foi importante pra você? Teve algo especial pra você voltar a marcar? Bom, acho que não é novidade, né? Esse apoio, porque não só comigo, mas entre nós, a gente tá acostumado assim. Nós sabemos que quem tá ali dentro de campo tá sujeito a críticas, a cobranças. Então, nós sempre buscamos nos apoiar, até porque nós pensamos em pró do coletivo. Então, isso, obviamente, ajuda bastante o apoio dos colegas. E a gente sabe, eu sei do meu potencial, a gente sabe do nosso potencial como grupo. Então, algo especial, acredito que não tenha algo especial. Foi mesmo a gente ter resiliência como grupo, eu como jogador profissional também, jogador já experiente. Fui resiliente, consegui passar por cima disso e agora é buscar cada vez mais contribuir com os triunfos aí. Perguntas de Barauna e Vitor Silva. Geraldo, como está sendo vencer a fase ruim e planejar o final da competição? Você se sente mais aliviado? Claro, o atacante vive de gols, né? E comigo não é diferente. Dá um alívio, sim, marcar gols. Mas eu sempre falo, o mais importante é o coletivo. São os três pontos, sempre. Então, particularmente pra mim, fez muito bem. Aumenta o nível de confiança. Estava precisando muito disso. Mas eu sempre coloco em primeiro lugar o grupo, o coletivo. Então, claro, teve alguns erros no jogo. Um jogo com dez gols, então tem muitos erros, né? Tanto nós quanto deles. Mas foi um triunfo muito importante, um adversário direto. E agora é da sequência do trabalho, tanto eu quanto o grupo. Pergunta de Gabriel Gomes. Everaldo, você está perto de ter o melhor momento da sua carreira. E acabou carregando muitas críticas à torcida do Bahia pela falta de gols nesse período. Como você analisa a sua passagem do Bahia até agora? E qual o sentimento de chegar perto dessa marca, que é a da Chapecoense, com 19 gols? A palavra correta é resiliência, né? A gente sabe que, principalmente no Brasil, o 9, o centroavante, ele é cobrado por gols. Claro que é no mundo inteiro, mas no Brasil a cobrança é muito alta. E é normal, é natural isso. A gente tem que saber lidar com isso. E eu soube lidar com isso e sei lidar com isso. Eu dou atenção às críticas construtivas, né? Críticas vazias, eu entro por um ouvido e saio pelo outro. Mas críticas construtivas, e eu recebi várias, de pessoas mais próximas de mim. E eu sempre dei atenção a isso, busco sempre melhorar. Então, acho que a palavra correta é resiliência. Soube lidar com isso. Óbvio que é difícil, é complicado, é chato. Mas, como eu falei, quando é uma crítica construtiva, a gente consegue ver alguns pontos que talvez eu não consiga ver. E aí, então, enfim. Agora, como eu falei, dá sequência no trabalho. Foram três gols muito importantes, assistência muito importante. A gente conseguiu o triunfo, então isso é importante. Mas, ainda tem mais 12 jogos pela frente. São 12 finais aí que a gente tem para tirar o Bahia dessa situação. Pergunta de Del Machado é, Everaldo, a torcida pode considerar que é hora de dar a volta por cima e ainda tirar o Bahia dessa situação que ele se encontra? Claro, temos totais condições. Não só tirar o Bahia dessa situação que a gente está, mas como colocar o Bahia numa zona de Sul-Americana, que é um dos nossos objetivos. Então, como eu falei, temos 12 jogos pela frente. Dois jogos agora em casa, com a presença da nossa torcida, na Fonte Nova. Então, acredito que... Acredito não. Nós vamos fazer bons jogos e vamos conquistar os triunfos aí. Pergunta de Lincoln e de William Tales. Você é o jogador com mais participações em gols do Bahia na temporada. Diante disso, você acha que as críticas que você recebeu da torcida e da imprensa eram válidas? Como você lida com isso? É algo que te afeta ou você consegue ficar blindado? É como eu falei, crítica construtiva é importante, né? Porque, volto a repetir, quando a gente está dentro de campo, algumas pessoas enxergam coisas que a gente não consegue enxergar. Então, se é algo construtivo, a gente dá atenção. Eu, principalmente, dou atenção. Quando é crítica vazia, eu nem dou importância, né? Então, é isso aí. É trabalhar. Não tem muito o que falar, né? É mais pôr em prática mesmo. E agora é aproveitar essa sequência. Essa sequência dentro de casa, principalmente, né? Dois jogos dentro de casa. E a gente tem tudo aí para conquistar os resultados. As últimas três perguntas. Everaldo, nos últimos 20 anos, pergunta de Thiago Lemos. Nos últimos 20 anos, o Bahia só venceu o Inter três vezes. E você passou parte de sua carreira no futebol gaúcho. Como você acha que essa sua experiência contra o Inter pode contribuir no jogo de quarta-feira? Matheus. Matheus. Matheus, senta lá na cadeira. Titio está filmando. Senta lá. Ele é um pouquinho mais baixo, né? Não está aparecendo. Não? Matheus, senta lá na cadeira. Repete, por favor. Pergunta de Thiago Lemos, Everaldo. Nos últimos 20 anos, o Bahia só venceu o Inter três vezes. E você tem parte da sua carreira no futebol gaúcho. Como essa sua experiência por lá pode contribuir para o jogo de quarta? Bom, conheço o Inter muito bem, né? Joguei algumas vezes contra eles. Então, fiz gols também contra eles. Então, espero que se mantenha isso. Espero não. Vou fazer de tudo para que se mantenha isso. E, claro, é um time com muita qualidade, né? Claro que eles vêm com alguns desfalques contra nós aqui. Mas é o Inter. Tem jogadores de qualidade. Só que nós estamos jogando dentro da nossa casa, né? Dentro da Fonte Nova, onde somos fortes. E, como eu falei, com força do grupo e apoio da torcida, a gente tem tudo para conquistar o triunfo. E até colocar eles nesse bolo, né? Aproximar eles dessa zona que a gente está aí. E, posteriormente, óbvio, passar eles em alguns... nos próximos jogos que nós temos pela frente. A penúltima pergunta, ela é de Douglas Santana e Pitty Ching e Mario Júnior. Eles falam sobre a questão da resiliência que você citou na entrevista pós-jogo. Mas eles queriam saber de você como foi esse período de tanto tempo sem marcar gols e sofrendo críticas o tempo todo. Como foi esse período para você? É chato, né? Ninguém gosta de receber crítica. Mas, como eu falei, tem que ter resiliência, saber lidar com isso. Eu sou um cara, a modéstia à parte, sou um cara experiente, né? Então, eu tenho que ter a cabeça no lugar e focar no trabalho. Não adianta ficar prestando atenção e buscando ver notícias fora. Algumas coisas que não levam a nada, né? Pelo contrário, só prejudicam. Então, eu busquei sempre focar dentro do trabalho, dentro do que o professor pede, dentro do que o grupo pode oferecer. Então, eu me blindei nesse tempo aí. Óbvio, fiquei bem chateado. A gente fica... Porque eu sei, eu sei do meu potencial, sei o quanto eu posso contribuir para a equipe. E as coisas, infelizmente, não estavam acontecendo. Então, agora é dar sequência no trabalho. Como eu falei, são três gols, que dão uma confiança enorme para o atacante. A gente sabe que a gente vive de gol, então, com gol, a confiança aumenta. E agora é dar sequência no trabalho. A última pergunta era de João Luiz. Qual a importância de Rogério no jogo? E quanto a proximidade com o Cauley foi fundamental para essa volta por cima? Bom, primeiramente com o Cauley é um jogador já que eu conheço desde o começo da temporada. É um jogador sensacional, fora de série, né? A gente vê aí nos números e no que ele demonstra nos jogos, nos treinos também, que tem muita gente que não vê, né? Então, é um ótimo jogador. A gente já está entrosado. Eu já conheço bastante ele, ele também me conhece. Então, ele fez falta nesse tempo que ele ficou fora. Em relação ao Rogério, é um cara sensacional, um cara experiente. Onde tu olha para ele e tu vê a história, né? Um cara que viveu dentro de campo, sabe como as coisas funcionam. Ele dá alguns toques que fazem diferença para nós dentro de campo, na prática, né? Então, é muito importante. Mas não só comigo, é com todos. É um cara sensacional, ele é igual com todo mundo. Então, foi importante e está sendo importante para nós.